Uma motociclista e a filha sofreram um acidente no cruzamento das ruas Abóbora com a Camomila, bairro Coab, zona sul da capital. De acordo com testemunhas, a motociclista que seguia com a filha na garupa teria invadido a preferencial quando foi atingida por um carro. Segundo moradores, no local não há sinalização. Ela vinha na Camomila. E atravessou. Atravessou porque ela pensou que a preferencial era dela, mas por quê? Porque está sem sinalização. Com impacto, a mulher foi lançada no parabrisas do carro, sofrendo uma possível fratura em uma das pernas. Uma equipe do SAMU foi ao local e fez os primeiros atendimentos ali mesmo. Depois encaminhou a vítima para o Hospital João Paulo II. De acordo com moradores, acidentes como este são recorrentes nesse cruzamento por não existir as sinalizações necessárias e fazem apelo aos órgãos responsáveis. Falta da placa, não pintaram mais as faixas ali do pessoal que para, então o pessoal passa aqui como se não tivesse nada. Porque ninguém sabe quem é a preferencial. Apesar da preferencial ser a abóbora, mas sem a placa, sem sinalização, o pessoal não se atenta a isso.